Bom, hoje aqui no município de Rolim de Moura está acontecendo uma capacitação para os secretários que fazem parte da pasta da saúde, incluindo o município de Rolim de Moura e outros municípios que fazem parte da Zona da Mata. Uma capacitação muito importante sobre o DigiSus. É algo que vem para somar em conhecimentos para esse secretário. A gente vai conversar com a Simone Paes, que é secretária de saúde aqui no município de Rolim de Moura, quer falar um pouco mais da importância para isso. Simone, uma capacitação que para vocês vem para somar mais conhecimento em prol da população mesmo. Sim, com certeza. Primeiramente a gente agradece ao Ministério da Saúde, que está aqui no município de Rolim de Moura, junto à Zona da Mata. O DigiSus é um instrumento do quê? De planejamento, de análise e de monitoramento. Porque a Secretaria de Saúde hoje, ela tem todos os seus instrumentos, ela tem as metas para cumprir. Isso tudo faz parte do quê? Do planejamento. E esse planejamento é de suma importância. E o Ministério da Saúde, hoje o objetivo desse planejamento é capacitar esses municípios para que todas essas informações sejam inseridas nessa plataforma. Para quê? Para que o usuário tenha acesso a quê? A que tudo ao que a Secretaria de Saúde está realizando. Qual é o planejamento da Secretaria de Saúde para o ano de 2022? O que a Secretaria realizou? O que entrou de recurso? Quais foram os medicamentos que o município comprou? Isso é o planejamento. É ver a Secretaria de uma forma interna, vamos dizer assim. Então, assim, a gente só tem que agradecer ao Ministério da Saúde, a CESAL, que vem dar esse apoio e essa capacitação para o município da Zona da Mata, a região Zona da Mata. Através desse planejamento fica mais fácil trazer recurso para o município, porque você sabe realmente o que precisa. Sim, se a gente não fizer esse planejamento, não tem como o Ministério nos ajudar. E se hoje o Ministério, porém, a atenção básica, ela é avaliada pelos seus indicadores. Se o município deixa de cumprir essas metas, o recurso vem menor. Então, o que é? É planejando, é analisando para que isso não deixe acontecer. Então, isso é de suma importância para o município. A participação do município de Rolim de Moura, na verdade, não é hoje, Simone, vai ser amanhã. Mas vão participar de toda forma. Sim, é como a gente falou. A Zona da Mata, são oito municípios. Cada município, ele tem quatro vagas nesse curso. O gestor, técnico, dois técnicos e o presidente do conselho. Então, para trazer todo mundo, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós teremos o problema da aglomeração. Sem falar também que é um problema, junta muita gente, você não consegue se concentrar. Então, hoje é um dia para isso. Então, o município de Rolim de Moura fará sua participação, sua oficina amanhã. Igor, falando para a gente um pouquinho dessa capacitação, na verdade. Desde quando começou, na verdade, e a importância dessa capacitação. Bom, Mário, é muito importante o Ministério da Saúde, juntamente com a CESAL, com o Conselho Estadual de Saúde, nos reunimos uma força-tarefa em Porto Velho. Veio dois técnicos de Brasília, que é o Maurício e a Laetícia, do Ministério da Saúde. O nosso gráfico, nós estamos em penúltimo lugar no estado de Rondônia. Então, o Ministério, ele está o quê? Capacitando esses nossos profissionais. Isso conta com o Secretário de Saúde, o Conselho de Saúde, os técnicos e contadores. Para quê? Para alimentar esses sistemas. E nós começamos pela Madeira Mamoré. Fizemos Madeira Mamoré, Vale do Jamari e região central. E agora estamos aqui na Zona da Mata. Serão dois dias, hoje cinco municípios e amanhã quatro municípios. Por que não todos os municípios, Mário? Nós estamos em pandemia e temos que ter o distanciamento. Então, o Ministério da Saúde, ele nunca esteve tão presente como está em todos os municípios do estado de Rondônia. Passamos por um momento muito difícil, falta de oxigênio, que o Ministério teve presente, EPIs e várias outras demandas que o Ministério da Saúde tem estado presente, não só em Rolim de Moura, mas em toda a Zona da Mata e os 52 municípios. Esse trabalho de vocês não é só agora, porque estamos em pandemia, mas isso acontece constantemente o tempo todo. Já, já. O Ministério da Saúde, o que acontece? O DigiSuis, ele é um trabalho que nós estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo dessa maneira? Porque o profissional lá no município dele, ele não consegue fazer capacitação. Então, nós tiramos ele de dentro do município, passamos um dia aqui com ele e também queremos agradecer aqui ao professor Paulo pelo espaço que está cedendo, pela faculdade que está cedendo para nós aqui, que é muito importante essas parcerias. E hoje vai ser um dia, hoje e amanhã vai ser um dia de estudo, capacitação. Costumam dizer que os secretários, os técnicos vão voltar para a sala de aula, como os acadêmicos novamente. E queremos agradecer ao COSEMES, a CESAL, ao Conselho Estadual de Saúde e aos apoiadores do COSEMES também. É uma ferramenta que vem para somar para o município e através dessa ferramenta eles podem trazer também mais recursos para a cidade. O que acontece? Essa ferramenta antigamente era o Sarg-SUS e aí foi para a Digi-SUS. Então, assim, nós sabemos que no dia a dia nós temos que alimentar esses sistemas. Então, nós vamos mostrar passo a passo como é que faz essa alimentação nesse sistema.